Vou demonstrar aqui possíveis causas do drone estar indo para o lado. Assim que chega, o drone chega com as hélices em perfeito estado. Isso é padrão. Mas caso chegou e você, por um mau voo ou algo do tipo, quebrou as hélices, aí você tem que trocar, sempre entre em contato com a gente. Por quê? Porque às vezes tem que trocar todas as hélices ou tem que trocar só uma. Depende de cada drone tem sua peculiaridade. Por exemplo, às vezes bateu aqui essa e você quebrou essa daqui. Aí tem algum tipo de drone que dá para trocar só essa. Esse, por exemplo. Esse tem que trocar todas. Não pode só trocar essa, não vai ficar indo para o lado do mesmo jeito. Vamos lá. Com as hélices tudo certo, você sempre liga o drone no local de decolagem para identificar o local plano. Liga ele. Vem, liga o controle. Sincroniza padrão. Pronto. O drone está conectado. Deixa eu colocar ele um pouco mais para frente só. Ó. Todo drone tem esses botões aqui, ó. Para o lado e subir e descer. Isso daqui é o quê? É para você controlar. Então, basicamente, se o drone isso com as hélices em perfeito estado. Primeiro você tem que ver se você já não quebrou alguma hélice e por isso que ele está indo para o lado. Aí você nem mexe nessa configuração para não ter problema. Isso, você já ligou ele aqui em local plano e ele chegou novinho e está indo para o lado. Aí você tem que configurar o controle. Sempre se atenci. Se você quebrou ou ele bateu na parede, você acha mesmo que não quebrou, mas só ele ter batido na parede e ter entornado um pouquinho, ele já começa a ir para o lado. Então, sempre se atenta nisso. Se realmente não quebrou ou entortou alguma hélice. Se é isso, então nem vai para essa configuração. Aqui é só caso ele seja desconfigurado que pode acontecer também. Ó. Caso ele esteja indo, por exemplo, para o lado esquerdo. Você tem que mandar ele ir para o outro lado. Porque ele está indo para cá. Aí você aperta no drone para ir para cá. Cada apertada, ele vai fazer um barulhinho. Quer ver? Ó. O drone voando, eu coloquei de propósito, já coloquei um pouco para o lado de cá, para o lado esquerdo. O meu lado esquerdo, no caso, né? Ele está indo para lá. Porque eu fiz isso. Desconfigurei ele. Como se ele estivesse chegando desconfigurado. Então, para que ele para, é simplesmente fazer isso daqui, ó. Pronto. Eu já coloquei ele para ir mais para o lado direito. Aí a configuração desse. Ó. Percebe o que está indo para frente? Também desconfigurei para frente de propósito. Aí eu simplesmente, ó. Manda ele ir mais para cá, ó. Olha. Percebeu que ele já ficou um pouco mais parado? Isso é tudo configuração do drone e o modo de decolagem. Porque cada local tem uma configuração. Por exemplo, aqui, ele está jogando, ele está em um local pequeno. Então, ele joga vento para baixo. E esse próprio vento, por ele ser leve, um mini drone, ele fica um pouco inipulado. É algo que você consegue controlar. Não é algo desproporcional. Você simplesmente consegue controlar. É algo comum, na verdade. Todos os drones fazem isso. Então, você precisa configurar ele para esse canto. Caso ele esteja indo para frente ou para trás. Ou algo do tipo. Aí você coloca ele para vir mais para trás. Porque ele vai indo para frente. Se ele vai para direita, você coloca para ir para a esquerda. E assim vai em diante. Então, basicamente, é isso. Percebe que agora ele está ficando mais certinho. Mas é comum ele sempre ir um pouquinho para o lado. Você sempre tem que configurar o quê? Quando ele for desproporcional. Tipo, ele está indo aquele negócio muito, sabe? Quando está assim, é só você aprender a controlar ele mesmo. O que é normal. Ele não fica totalmente parado, que não tem como. Porque o próprio vento dele vai fazer ele ir um pouquinho para o lado do Chico. Mas é assim. É só ir aprendendo a controlar. Então, vamos lá. Obrigado.